olá galera seja bem vindo ao meu canal a minha eletrônica gato som estou na grande zona rural de sítio tapuio de parajuru estou gravando este vídeo quem gostar do vídeo deixa aquele like compartilhar me divulga meu canal eletrônica gato som galera aqui no nosso sítio tapuio na zona rural galera aqui na mangueira é bastante manga aí é a fartura de manga manga aqui que não falta galera tem bastante manga aqui pelo chão que aqui foi comido do morcego tem uma boa aqui né peguei aqui no chão vou botar aqui botar aqui no tronco do pé de manga do pé de mangueira vou dar uma filmada por ali né galera galera aqui no nosso sítio tapuio aqui não falta manga né galera aqui né aqui nossa casa parecida aqui é o terreno do josé por denso tá mais filmada por ali mais em frente e o nosso amigo nosso amigo tapuio né aqui nossa residência nosso amigo roberto né nosso amigo menezes nosso amigo menezes a parecida já correu tá com vontade de soltar a roda não tá com vontade de soltar a roda não tá com vontade de soltar a roda quer ver aqui é o trabalho mesmo olha aí ó toda viada faz um trabalho nossa amiga quer dar um alô pra quem não nosso amigo menezes menezes o lindo é o lindo é o lindo gostoso a gente beba bastante bastante teve isso aí né tem mais manga por aqui galera aí ó tem manga aqui no dentro do carro de mão né tá aí a partura aqui não falta manga pessoal aqui não falta manga tem mais manga aqui pelo chão né que é manga massa tem mais criação de carneiro aí né galera aqui pra dentro tem mais mangueira olha aí nossa casa do ramo de caço aqui é o mercantil da nossa amiga Marcela aqui é o mercantil da Marcela né ali é a casa da Helena dá uma volta aqui já é a rua aqui é a casa do Moci né e a igreja do Tepe Costa a Deus e Amor ui ali é tempo central de Assembleia de Deus de Parajuru ali é o mercantil da nossa querida Edna pra cá galera que tem acesso vai para 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 o Pós-Falto tem acesso que vai para Barrinha dos Lino é isso aí né galera tem uma filmada aqui mais em frente aqui é a igreja o Anderson a casa do nosso amigo João aí a igreja muito bonita né formada é isso aí galera se inscreva no canal compartilhar né divulga meu canal né galera né nosso irmão né pastor Jonas é na filmagem que bota no YouTube vou entrar aqui para dentro aqui pessoal como é que tá aqui a nossa a igreja né galera vou entrar por aqui abrir o portão como é a igreja como é linda né pessoal tá pausando o vídeo voltaremos logo no meu canal tá aí pessoal nossa a igreja a Assembleia de Deus de sempre tá puro né aqui uma uma medição que eu fiz a restauração nos cabos nesses cabos aqui não que acaba já é de que é da igreja aí o relógio né galera é isso aí galera né quem ficou pessoal aqui eu sei que você que gosta do vídeo divulga meu canal compartilhar né eu vou passar aqui para o irmão aqui bom dia meu povo a Pai do Senhor estão todos convidados para nos visitarem viu os cultos às quintas-feiras às sete horas da noite e aos domingos às seis horas da noite estão convidados para estarem aqui conosco cada hora no nome do Senhor amém né galera é isso aí né galera eu sou o nosso amigo pastor Jonas né fazendo aqui a grande limpeza aqui na igreja tirando as um montão de lixo aqui que fica aqui que é os pardais que faz a sujeira né que é limpar aqui as cadeiras é isso aí galera eu vou encerrar o vídeo por aqui em breve tem mais vídeo né galera quero dar um alô nosso amigo Danila eletrônica de da cidade Bela Cruz de Fortaleza eu quero dar um alô nosso amigo Valgreci Valdacir G.R.E. Valdacir G.R.E. é nosso amigo é a Lúcia do Carralho de Talo para todos para todos galera espalhada aí para todo o Brasil né galera tchau galera fui